Oi, gente! Eu tô falando bem baixinho, não sei nem como que vai ficar esse vídeo, mas hoje é dia 12 e é dia dos namorados. E olha o que eu tenho aqui, não é um presente que eu ganhei, gente, porque eu não ganhei nada. Mas enfim, a gente vai trollar a Carol. A gente preparou essa caixa aqui com um presente, que vocês só vão saber quando ela abrir o que é. O que acontece? Eu preparei o cenário lá pra gente gravar e falei pra ela, se arruma, e ela tá lá dentro se arrumando. E aí a gente vai sentar como se fosse gravar um vídeo normal, aí o pai da Carol vai tocar o interfone e aí vai fazer de conta que foi o correio que deixou isso aqui pra ela. E aí vamos ver a reação dela, porque a gente já vai tá gravando o vídeo, então ele vai entregar e a gente vai ver. Gente, tem até uma cartinha romântica aqui. Então vamos lá, antes que ela veja eu falando aqui com vocês, eu tô de olho aqui na janela, porque eu tô bem perto da janela do quarto dela, onde ela tá se arrumando. Mas antes de começar esse vídeo, gente, não esqueçam de deixar muito like aí pra gente, tá? Porque esse vídeo vai ser muito legal. E se você não é inscrito no canal ainda, gente, se inscreva que aqui a gente tem vídeo todo dia. Oi, meninas e meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido. Hoje tá aqui com a minha mãe. Oi, gente! E hoje viemos fazer mais um desafio. Se você é novo no canal, gente, se inscreva. E também já vai deixando o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Só clicar no botão inscrever-se que você já vai tá inscrito. E esse vídeo vai ter meta de likes de... De 30 mil likes! Eu sei que vocês conseguem, então estare daí no like. As duas vão fazer uma casinha. Uma casinha! Ixi! Vem quem é! Não sei não, quem é não. Oi! Oi! Meu Deus! Olha! Que linda que tá ficando! Tá caralho! O que é isso? O que é isso? Não sei. Correio! Posso abrir? Tem coisa de novo na tela do vídeo. Mas vou parar aqui. Oi, Carol, espero que você goste do presente. Eu gosto do canal, mas gosto mais de você. Acho que estou apaixonado. Acho que estou apaixonado. O que é isso? O que é isso, Carol? Vou saber. Continua lendo. É só isso que deu? Você aceita namorar comigo? Isso é uma trollagem, né? Deixa eu ver a carta. Olha isso, gente! O que é o nome? Guilherme Cardoso. Olha isso! O que é, Carol? Eu não sei! Nossa, cara, estou nervosa, estou nervosa. Guilherme Cardoso. Não sabe. Não sabe. É trollagem, né? Eu sei que é trollagem. Não é, não. É trollagem. Carol, é sério. Você tem esse negócio de ficar indo para a escola, de tardezinha, né? Mãe, eu nunca vi esse nome na minha vida. Deixa eu ver o WhatsApp se não tem Guilherme. Cadê? Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular tá longe? O da minha sala que tá carregando. E qual o nome dele? O seu nome? O da minha sala? É. É Guilherme Ferreira? Ó, Guilherme. Guilherme Cunha! Guilherme Dias. Três Guilhermes e nenhum é Cardoso. Ah, duvido. Esse é Dias, Cardoso. Não é, não é, Carolina. Mô, quem deixou isso aqui? Foi Correia. Ganhou presente tudo de bombom. É. De namorados. Eu não ganhei nada, a Carolina tá ganhando. Ela tá apaixonada. Ela tá pegando. Ela tá pegando. Eu tô estressadinha. Pegou o celular dela? Não, peguei não. Peve o celular dela que eu quero ver. Não, eu não ganhei nada. Eu quero ver, agora eu vou ver. Me dá aí. Onde tá? O senhor está? Ai, meu Deus. Como é que é? Espero que você goste do presente. Eu gosto do canal, mas gosto mais de você. Acho que estou apaixonada. Você tem que namorar comigo e manda um zap. Vambora mandar um zap agora pra esse número. Eu não. Vê se tem a gina dela. Só jogar. Joga o zap e se tem a gina dela. Vamos, Carolina. Deixa eu ver isso aqui. Tá muito engraçadinha. Eu, tá. Não, tá tremendo a garota, olha. Eu não tô tremendo. Tá, sim. Olha aqui, tremendo. Deixa eu ver seu whatsapp, Carolina. Tá, meu whatsapp. Eu quero o Guilherme Cardoso. Ó, Gui, Mô, Gui. Cunha! É o Cunha, Gui. Então, joga o whatsapp pra ver se é o mesmo. É o Cunha, aqui, ó. É coisa de matéria. Joga o zap pra ver se é o seu zap. Só jogar. Joga ali. Ai, ai. É, porque você não joga. Tá até suando. O bigode dela. Tá até suando. E frio, ó. É porque você é capaz de ter pegado o celular. Eu sei que isso é trollagem. É. Algum número? Vamos ligar pra esse número. Não vou ligar pra número nenhum. Qual o número? Fala aí que eu não liguei. Pai, para! Eu vou ligar pra saber quem é. Não vai ligar pra número nenhum. Eu vou ligar pra saber quem é. Caramba, eu tô achando graça nenhuma, não. Tá bom, então deixa eu sair daqui. Eu vou ligar aqui pro número. Me dá um número aí. Não, cara, mãe. Sério, para. Não vai ligar pra número nenhum. Carolina, eu quero saber quem é esse número. Não vai ligar pra número nenhum. Eu quero saber quem é esse número. Você não vai ligar pra número nenhum. Eu vou ligar. Não vai ligar. Eu vou ligar e vou perguntar se é o Guilherme. Se tiver... E... E da onde ele estuda. Tem que saber da onde estuda. Tô falando sério. Dá pra falar o que é trollagem? Não é trollagem. Não é trollagem. A gente vai gravar um vídeo, por favor. Obrigada. Carolina, eu não vou deixar mais você esse negócio de ficar indo de tarde fazer trabalho, não, hein? E nada? O negócio de ficar fazendo trabalhinho e pracinha. Até praça ela já tá pedindo pra ir? Eu só pedi o Brana, né? Eu quero que você me explique quem é esse aqui. Me dá o telefone que eu vou ligar agora. Para, você não vai ligar. Vou ligar? Não vai ligar. Por quê? Porque eu não quero que você ligue pra número nenhum. Eu sou lá. Mas você conhece, então. Não conheço. Eu sou lá. Carol, amor, vambora. Vamos gravar mais nada, não. Vambora. Cadê o celular? Vamos, Carolina. Explica isso aqui. Eu sei que é trollagem. Não é trollagem. Eu quero que você me fale quem é esse menino. Não sei. Que você conhece. Ele tá afastado por você porque ele te conhece. Não conheço. Então eu te conheço através do canal? É. Tá até suando. Tá calor, né? Tem duas luzes recebendo de mim e o sol tá... Dia dos namorados. Você recebeu caixinha de bombom? Isso é bonito? É? Ah, você tá rindo? É trollagem. Eu não conheço ninguém. Mas teve uma hora que você quase chorou. Não. Foi sim. Foi na hora que eu olhei. Eu não vi o nome. Mas você ficou meio assim. Quando eu comecei a brigar, eu vi você meio nervosinha. Não. Olha lá. Eu não sabia o que falar. Então fala aí. Eu fiquei tipo, tá, como que eu vou falar pra minha mãe que eu não conheço essa pessoa. De onde você tirou esse nome? Não sei. E vocês escreveram errado. Aonde? Espero que você goste do presente. Vírgula. Eu gosto do seu canal, mas gosto mais. Você colocou mais de você. Não, foi eu não. Foi seu pai que escreveu. E esse número aqui tinha que ter começado com nove pra ser zap. Tá, mas acontece que ele colocou um número que não existe. Por que isso? E você nem percebeu. Você fez? Ah, é. Acho que não dá pra existir um número. O número não existe, Carol. Guilherme Cardoso. Nem viu. Não, e o pior é que tem três Guilhermes na minha sala. Então, e aí? Gostou do presente? Dia dos namorados? Vambora comer esse bombom aí. Então, gente. Cara, o que ele entregou? Seu pai mesmo. Ele tocou o telefone e foi lá. A pessoa mesmo me entrega o presente, entendeu? A pessoa faz, a pessoa entrega. Bom, gente, eu acho assim que a Carol caiu. Caiu, mais ou menos. Caiu sim, porque teve uma hora que eu vi ela ficando meio nervosinha, assim. Ela tava com já quase começando a chorar. Se eu continuasse, acho que ela chorava. Eu não chorava, não. Chorava. Não chorava. Chorava ou não chorava, gente? O que vocês acham? Ela ficou nervosa ou não? Porque desde o começo eu tava falando. É trollagem, é trollagem, é trollagem. É, mas quando eu comecei a falar sério, eu achei que você tava acreditando. Sério, meu pai não tava. Eu que tava, seu pai tava rindo. O tempo todo rindo. Estragando a trollagem. Gente, lembrando que a Carol não tem idade pra namorar, né, Carol? Você só tem 12 anos, né? E 12 anos não é idade. Eu acho que sim. Com os 18, 19, eu acho que tá legal. Claro, Carol. Não. Ih, não, o quê? Sim. Gente, coloca aqui nos comentários com qual idade vocês acham que é apropriado começar a namorar. Eu acho que com 18 vai bater recorde. Para que quando o Vinicius se chegue, eu acho que com 15 você já tava perguntando. Ué, perguntar, a gente pergunta. Eu até já perguntei pra você. Né? A gente quer saber. Porque se falar que sim, ó, o couro come. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. E não esqueçam de se inscrever no canal. Beijos alegres e beijos pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.